Em participação hoje na Rádio Band News, a colunista Mônica Bergamo falou sobre a expectativa em relação à postura que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, terá a partir de agora com o governo de Jair Bolsonaro. No primeiro semestre, o palco dos principais acontecimentos políticos fora do Palácio do Planalto foi a Câmara dos Deputados. No segundo semestre, a Câmara segue com pautas importantes, mas o protagonismo deve passar para o Senado. É lá que vai ser votada a reforma da Previdência, que vai tramitar projeto ligado ao pacote anticrime do Sérgio Moro, é por onde vai passar a indicação do Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, para a Embaixada dos Estados Unidos e também a aprovação do nome indicado por Bolsonaro para a Procuradoria-Geral da República. A gente ainda não sabe quem é, ele tem que indicar até o fim do mês. Então, o foco vai estar nos 81 senadores. E a grande questão é, como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai se conduzir em relação ao Executivo? Ele tem tido até agora uma posição de independência, até de um certo, vamos dizer assim, de um certo atrito. Numa entrevista que ele me deu há dois meses, ele e o Rodrigo Maia juntos, ele chegou a dizer o seguinte, o Bolsonaro vai ter que nos aturar por dois anos, a ele e o Rodrigo Maia, e vice-versa. Nós vamos ter que aturar o Bolsonaro. Com essa palavra, mesmo aturar, ou seja, conviver com quem você não gosta. Há sinais, no entanto, de aproximação entre o Davi Alcolumbre e o presidente da República, e a oposição, que inclusive, em parte, articulou a vitória do Alcolumbre para comandar o Senado, ela já está com a pulga atrás da orelha, vamos dizer assim. Um dos sinais seria a retirada de nomes que o Bolsonaro tinha indicado para o Cade, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para que o Alcolumbre e outros aliados pudessem indicar seus próprios nomes para esse conselho tão importante. Há outros sinais de aproximação, mas o Alcolumbre diz o seguinte, ele enviou, por meio da assessoria, um WhatsApp para mim, ele diz o seguinte, sobre o Eduardo Bolsonaro, ele vai trabalhar de forma imparcial, como um magistrado, para colocar a indicação e votação, seja o que Deus quiser, aprova ou não, sobre o Cade, ele diz que a prerrogativa de indicação é do presidente da República e que, aspas, as pessoas precisam começar a mudar o seu conceito sobre política, de que tudo é resolvido com indicação ou troca de favores. Diz ainda que o foco dele vai ser na previdência e na articulação para que os estados e os municípios sejam incluídos na reforma. A gente se recorda que não houve acordo na votação da Câmara, quer dizer, foram votadas regras para a previdência no Brasil, mas do ponto de vista dos servidores públicos, só no nível federal, vão se enquadrar nas regras votadas. Estados e municípios, cada um teria que fazer a sua própria regra, caso não sejam incluídas agora no Senado, nessas regras gerais já aprovadas no Congresso. Então, o Alcolume diz que é isso, ele vai se focar na previdência. E não está, não existe essa política de troca de favores e de indicações.